Hino Gravações, empurrando qualidade Independente de qualquer coisa Vai, joga a mãozinha pra cima, oi, joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz, oi, joga a mãozinha pra cima, oi, joga a mãozinha pra cima Segura o bumbum do turma, vai, quem sabe canta Calma pai Calma pai Oi, 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 oi Quem tá passando é a tropa do 2-4-4 Onde tem pepeca, onde tem asfalto Quem tá passando é agora vai, vai no chão, vai, 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 joga Checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto Chegou a chapa, viado Checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto No swing, vai, no swing, vai Calma pai Calma pai, você é origem Calma pai, você Cadê o gritinho das solteiras A caça os CDs Portando de giro Raspando o asfalto, vai, agora vai Quem tá passando é a tropa, tropa, tropa Tropa, 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 tropa Tropa do 2-4-4 Quem tá passando é a tropa do 2-4-4 Torre e som Joga Pepe, 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 joga Pepe. Tem quantos anos, Loura? Adivinha aí, vê se você consegue. 20 e... É, na casa dos 20, quero ver que... 20 e quantos? Errou. O lequinho perguntou. Pega Pepequinha, joga na piroquinha. Joga Pepe, 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 joga Pe E vai descendo o piriquito e vai subindo o piriquito Torre e som, você não ouve, você sente Com cabeça, você tá aqui pulando aqui, brincando Sua mulher tá lá de junto do ônibus lá se chupando com o outro, viu? Não é comigo não, é com você Roberto Cala é baleia Fofoca que eu falo mesmo pai Quem sabe canta Madeira de Dezzi E agora vai, eu disse um, dois, joga a mãozinha pra cima e vem agora vai Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi E agora vai, eu disse uma, uma, madeira de Dezzi A Cássio C.D.S. Má, má, madeira de Dezzi E Dezzi, má, madeira de Dezzi Madeira de Dezzi E agora vai, e agora vai, dois, madeira de Dezzi Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi E suíbe vai, e suíbe vai Se prepara a vlog, vou te pegar com sede Se prepara a vlog, vou te pegar com sede Hoje tu vai ver, é agora Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi Madeira de Dezzi Chegou a chapa, viado Madeira de Dezzi 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 Independente de qualquer coisa Eu sou negão 23 centímetros hoje eu vou te machucar Eu sou negão 23 centímetros hoje eu vou te machucar Só você vai, derrela não Prepara aí novinho, é porradão na série É porradão na pepequinha, é porradão na xerêquinha É porradão na pepequinha, é porradão na xerêquinha É porradão na pepequinha, é porradão na xerêquinha Vai no chão, vai, vai no chão, vai Porradão, porra É porradão na pepequinha, é porradão na xerêquinha 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 Afilado, vinte e três centímetros, hoje eu vou te machucar, eu sou negão Vinte e três centímetros Vai, bonita, é ela não, é ela não Prepara aí, bombinha, é porradão na xéria É porradão na pepequinha, é porradão na pepequinha 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 Eu sou negão, tá afilado, vinte e três centímetros, hoje eu vou te machucar Eu sou negão, tá afilado, vinte e três centímetros, hoje eu vou te machucar Derrela não, derrela não Prepara aí, bombinha, é porradão na xéria É porradão na xéria É porradão na xéria É porradão na bonequinha É porradão na pepequinha, é porradão na pepequinha É porradão na pepequinha, é porradão na pepequinha É porradão na xéria É porradão na xéria É porradão na xéria É porradão na pepequinha É porradão na pepequinha É porradão na pepequinha O gordinho vai te pegar Joga a mãozinha pra cima, todo mundo agora aí Todo mundo, todo mundo, pronto O passinho é assim agora, ó Dá tapa, dá tapa, põe, vai Tapa na bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca De la bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca De la bebeca, de la bebeca E agora vai, e agora vai Dá tapa, dá tapa O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar Vai te pegar É agora vai, é agora vai Dá tapa, dá tapa, dá tapa Tá pra bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca Chegou a chapa, viado Bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca De la bebeca, de la bebeca É agora vai, e agora vai Dá tapa, dá tapa Churrasco Dá tapa, dá tapa, dá tapa Bebeca, de la bebeca Bebeca, de la bebeca Suíva, suíva Velho Moussa vai pegar Velho Moussa vai pegar Ele vai te machucar O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar Vai te pegar Te machucar Dá tapa, dá tapa, dá tapa O gordinho vai Pega o neve, vai Pega o neve, vai Pega o neve, vai A tapa, tapa, da bebeca De la bebeca Pebeca Sacode, gordinho Pebeca, de la bebeca Vem cá, vem lá, vem cá Vai te dançar, vai, vai te dançar, vai Pega o neve, vai, pega o neve, vai Chegou a chapa, viado Só quem tá curtindo o show da chapa Faz barulho a ela, pá E aí, família, já posso ir embora? Já posso ir embora? Dá tapa, dá tapa Vai, vai Pega o neve, pega o neve, pega o neve, pega o neve Pega o neve, pega o neve, pega o neve Pega o neve, pega o neve, pega o neve, pega o neve Torre e som, você não ouve, você sente Fazer uma pergunta aqui Quem aqui já tá ouvindo o bloquinho pro TT 5.0? Deixa eu ver se vocês sabem mesmo Se prepara, blogue, se prepara, blogueirinha Se prepara, blogue, se prepara, blogueirinha Depois do paredão Só vocês, vai Torre e som Eita, pô, faz barulho pra vocês mesmo, aí, ó, pá Santo Estevam é de fuder, pá, esqueça Para, pô, vai Na bonequinha, na bonequinha Eu disse se prepara a vlog, se prepara a fronteirinha Depois do par é tal, eu vou botar na bonequinha Se prepara a vlog, se prepara a fronteirinha Depois do par é tal, eu vou botar na bonequinha Na bonequinha, na bonequinha A casa se desce Na bonequinha, na bonequinha Vai, 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 bonequinha Na bonequinha, na bonequinha Na bonequinha, na bonequinha Independente de qualquer coisa Quem sabe canta, pega o naipe Pega o naipe Pique 09 As novinhas passam mal Pique 09 As novinhas passam mal Afiscai esse! Peseguem esse! Meteor! 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 E te bota na garupa E te leva para dar grau Afiscai esse! Meteor profissional! Afiscai esse! Meteor profissional! Meteor! Meteor! Chegou a chave o viado Apesquei esse, detergou Apesquei seu pau e te toca na água Me dá suí, me dá suí Aquecimento do bota Aquecimento do bota Aquecimento do bota Aquecimento do bota Eu disse, bota as duas mãos no chão Bota as duas mãos no chão Bota, bota, bota 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 Bota, bota Vai, 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 vai Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota, bota Torre e som. É o quê? Desmaiado? Aonde? Atenção, pessoal do bombeiro aqui, ó. Levanta a mão onde o pessoal tá aí, desmaiado lá, ó. Pessoal do bombeiro aí, tem gente desmaiada ali, ó. Pessoal da SAMU, do bombeiro. Socorreu, pessoal. Pessoal que tá na frente aí, chega por lado pro pessoal que vai socorrer aí, passar, tem a passagem livre mais rápido aí. Você já tá pra lá de Bagdá, já. Já. Se me der rainha que eu vou cuspir tudo, eu só bebo cristal. Só bebo cristal, pai. Sou couro de rato, só brincadeira. Pessoal já chegou lá, já, do Salvar, já? Já chegou aí? Vamos dar uma olhada como é que segura a lata, velho. Até eu chorei, quando perdi essa lata de cerveja, eu choro. Pessoal da festa aí, ainda tem gente ainda do Salvar? Ali tem, né? Do bombeiro pra poder socorrer o pessoal que tá ali de maior. Escorregou, pô. Olhe pra mim. Você acha que eu tenho quantos anos? Errou. Torre e som, você não ouve, você sente. Software. Vem. Toma de quadro. Toma de quadro 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 H5C6 Toma de quadro 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 É o bonde das gostosa que só anda com gostosa Antes que você esqueça, deixa Deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça Eita zorra! Chegou a chave o riado Deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça Deixa botar minha cabeça Deixa botar minha cabeça Só viola, só viola Bloquinho, coro de rato, 2.0 Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca o lequinho Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca Essa dovinha ganta na frente do paredão Empina, 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 empina Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma Vai, toma, toma, toma Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, 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 sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma, sua gostosa Aguardem na Netflix Eu vou acabar com tudo Se eu soltar esse bloco na eleição e não bater três milhões em dois dias Eu paro de cantar Esqueça Eu vou falar assim, ó Dudu, você vai jogar o bumbo Aí eu vou falar assim, ó Na frente do paredão Aí você vê assim, ó Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma Pronto, vou cantar de um até três Você já vem não vai, toma, vai Um, dois Um, dois, três e Oi Vai Acácio CDs É agora, vai É agora, vai Oi Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Salsa Lima Salsa Lima Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Na frente do paredão Na frente do paredão Oi Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Salsa Lima Toma, toma Rêta, sorra Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Salsa Lima Vai, toma Vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Torre som Antes de soltar o bloquinho tem que perguntar a Anvisa Tá aprovado? Esqueça Três milhões, três milhões e dois dias eu quero esse bloquinho Família, vou gravar o bloquinho terça-feira Sexta-feira já vai tá na pista Bloquinho Coro de Rato 2.0, viu? Esqueça tudo Elza! Oi, vida! Faz barulho pra Becky gostosa Epa! Se você não fizer zoada Ela não canta, porque ela gosta de presepada Ela gosta de agonia Vou contar de novo Elza! Oi, vida! Manda-se, manda-se, quinta 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 eu quero encerrar o show, por causa do horário, por causa do horário, mas, mas, o pessoal responsável do show, vai tá fechando o show aqui de novo, não meu prefeitão, esqueça tudo que vai ser agonia viu, agora eu quero encerrar da melhor forma, é, quero que todo mundo aqui, o homem que não tirar a camisa aqui é porque tem um pinto pequeno aqui em Santo Estevão, a mulher que não sai do chão vai engravidar de trigêmeos até o final do ano, já joguei pai, solta o A Cássio Cedês Tira a camisa, tira a camisa, eu disse tira a camisa, tira a camisa, só quem curte a banda chapa vai te representar, tira a camisa, 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 um, dois, pra sair do chão, é, agora vai Valeu família O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.